Quando a gente fala de performance, ele é melhor que a gasolina, ele é melhor que o etanol. Só que ele é extremamente tóxico. A ingestão de poucos ml deste produto levam, literalmente, à morte. E quando ele pega fogo, as suas chamas são completamente invisíveis, levando ao caos, o terror e o desespero de uma combustão em temperatura altíssima sem ninguém entender o que está acontecendo. Senhoras e senhores, hoje falaremos sobre o metanol. Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Hoje o vídeo é dedicado especialmente aos gearheads que querem entender um pouquinho mais sobre o metanol. E esse conteúdo chega até vocês com o oferecimento da Pneufree.com e da Protune, as duas patrocinadoras do canal. As empresas que apostam, confiam e acreditam no nosso trabalho para que a gente possa gerar esse conteúdo extremamente informativo que você encontra aqui no AutoRPM. Então, as informações da empresa estão na descrição do vídeo. Fica aí a sugestão para você comprar o pneu do seu carro no site da Pneufree.com e procurar todo o seu equipamento de telemetria de pista no site da Protune. Vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre o WMI... Deu um tilt aqui agora. Exatamente. Eu ia falar agora sobre... A gente vai começar falando sobre o metanol, só que, inclusive, no meio do hall do metanol, existe o WMI, que é um sistema para reduzir a temperatura da admissão do motor e permitir ganhos de performance regulando a temperatura do motor, literalmente. É isso que faz um WMI. WMI significa Water Metanol Injection. WMI. Aqui no Brasil, a gente usa o WMI. Quando as pessoas usam o WMI, muita gente parou de usar o metanol por conta da sua toxicidade gigantesca e o pessoal começou a utilizar etanol, uma mistura de um para um de etanol e água aí na admissão. A gente vai falar um pouquinho mais... Na verdade, eu não vou falar um pouquinho mais não sobre o WMI. Sabe por quê? Porque tem esse vídeo aqui completo que eu já mostrei para vocês explicando o funcionamento do WMI. Hoje a gente vai falar mesmo do metanol, um combustível muito querido pela galera, especialmente da arrancada aqui no Brasil. Metanol já foi utilizado como combustível na Indy, acho que até 2007, eu não lembro exatamente a data, depois ele foi substituído pelo etanol mais regular, digamos assim. Então, o metanol tem propriedades incríveis quando a gente fala de performance, mas é importante manter em mente que não é um brinquedo. Assim como o nitrometano, ele é extremamente tóxico. Inclusive, antigamente a gente viu o pessoal succionando o combustível de um tanque para poder colocar no carro e tudo mais, você nunca vai ver isso com o metanol. E se você vê, fala, olha, se isso pega na sua boca, você vai perder seus dentes. Se você ingere isso, a primeira coisa, acho que 10 ml é alguma coisa suficiente para causar cegueira perpétua. E acho que 30 ml é o suficiente para tirar a vida de uma pessoa. 30 ml é menos do que um gole. Tipo, é um negócio extremamente sério. Então, pelo amor de Deus, se algum dia vocês forem mexer com metanol, muito cuidado. Agora, sempre fica aquela questão, por que esse combustível é tão querido quando a gente fala de performance? Quando a gente fala, pessoal, do metanol, eu já fiz um vídeo aqui no ATRPM mostrando e explicando por que o etanol gera mais potência que a gasolina, mesmo tendo um valor energético por quilo inferior. Nesse vídeo bem aqui. Bem interessante, por sinal. Isso eu estou falando dos carros da vida real, das pessoas da vida real, por que um carro flex sempre rende mais com etanol do que com gasolina, mesmo que gasolina tenha muito mais energia por quilo, por massa. E o metanol, quando a gente fala da parte de performance, ele é o equivalente a um etanol mais extremo. A fórmula química do metanol, pessoal, é CH3OH. Então, é um combustível que já leva um pouquinho de comburente na sua própria formulação. Então, na hora que ele começa a se dissociar e liberar energia na sua queima, ele já tem um pouquinho de oxigênio ali para conseguir realizar a combustão. Existem três fatores principais, digamos assim, quando a gente fala do metanol como combustível. Então, se eu não estou enganado, a gasolina tem 44 megajoules por quilo, o etanol tem 27 megajoules por quilo, e o metanol tem 20 megajoules por quilo. Ou seja, ele tem menos da metade da energia da gasolina, falando somente por massa. Só que a razão estequiométrica dele, a gasolina pura, a razão estequiométrica da gasolina pura, é para cada um quilo de gasolina, ele consome 14,7 quilos de ar. Quilos de ar, não é litros, tá? A gasolina brasileira, que já tem etanol na sua mistura, é diferente, é 13,2 por um. 13,2 quilos de ar para um quilo de gasolina brasileira. O etanol, etanóis, como eu gosto de brincar, a razão estequiométrica do etanol é 9 por um. Então são 9 quilos de ar para um quilo de etanol. No metanol, a razão estequiométrica é de 6,4 por um. Ou seja, são apenas 6,4 quilos de ar para queimar um quilo de metanol. Então é legal a gente pensar que o motor é uma máquina de bombear ar. De um modo geral, o motor está sempre consumindo, entre aspas, a mesma quantidade de ar teoricamente porque existem variações de eficiência volumétrica de acordo com o calor latente e vaporização de cada combustível. Mas, como o motor continua recebendo a mesma quantidade de ar, você, no caso, se você pular o seu motor de gasolina para metanol, você vai poder colocar muito mais combustível considerando somente o deslocamento do motor e a eficiência volumétrica do motor. Então nesse caso, você já começa a compensar a falta de energia do metanol em relação à gasolina por maior quantidade de combustível. E sim, a razão estequiométrica está diretamente ligada ao consumo de combustível de um determinado combustível no motor. Então a gente já sabe que o motor movido, um carro flex, quando a gente coloca gasolina, a gente tem um consumo. Quando a gente coloca etanol, o consumo acaba piorando muito. O carro começa a fazer menos quilômetros por cada litro de combustível. E, nesta mesma linha, o consumo de metanol é muito superior que o consumo de combustível ali do etanol. Seria como se fosse o etanol, ele consome 30% mais que a gasolina e o metanol trabalhando somente com a estequiometria consome cerca de um pouquinho menos de 30% a mais que o etanol. Então, um dos problemas do metanol ali é o gigantesco consumo de combustível. Mas, quando a gente fala de performance, vamos ser bem honestos, a gente não está preocupado com o consumo de combustível, salvo se você tiver uma competição específica e por aí vai. E, normalmente, quando a gente fala de competição de motores à combustão, a gente também não está lá muito preocupado com a questão de emissões de poluentes. Então, eu não vou nem entrar nessa área aí. Só lembre-se do risco de você manusear metanol e de nunca chegar perto com o etanol dos seus olhos, do seu rosto, da sua boca e por aí vai. Bele? Outra vantagem do metanol em relação ao próprio etanol está no calor latente de vaporização. O metanol, ele retira muito mais temperatura do ambiente do que o próprio etanol. Então, só para dar uma noção, para você converter, eu já falei isso em outros vídeos, só que dessa vez a gente vai um pouquinho além. Para você converter um quilo de gasolina líquida em vapor, você precisa retirar do ambiente 350 quilojoules. Exatamente, 350 quilojoules. Quando eu falo de retirar 350 quilojoules, é um outro jeito de dizer que a gente está retirando temperatura do ambiente para mudar o estado físico do combustível. Então, gasolina é 350 quilojoules, se eu não estou enganado. etanol é 840 quilojoules por quilo, ou seja, ele retira muito mais temperatura ali do ambiente, por isso que a gente fala que o etanol é um combustível frio, né? E o metanol é 1.100 quilojoules por quilo, ou seja, ele retira ainda mais temperatura do ambiente do que o etanol. Então, ele tem uma propriedade muito boa para motores de competição que trabalham com temperaturas altíssimas de ajudar a estabilizar a temperatura ali da câmara de combustão, do cilindro, da admissão e do próprio escape. Embora, conforme a gente vai aumentando potência, a gente não consegue fugir do fato de que a gente está falando de um acréscimo de temperatura também, aumento de temperatura e pressão na câmara de combustão, dentro do cilindro e por aí vai. Então, são relações complicadas, complexas ali de esfriar, mas também de esquentar mais. Junto com isso, se a gente leva, né, obviamente, etanol não tem octanas, metanol não tem octanas, mas a gente trabalha como octanagem que é a medição de resistência a uma pré-ignição, né. Eu não estou lembrado dos números exatos, mas gasolina comum é como se fosse 87 octanas, gasolina comum. O etanol iria lá para a casa dos 103, se eu não estou enganado, octanas, medindo, no sistema de medição, e o metanol, se eu não estou enganado, são 111 octanas. Então, o metanol, ele tem uma capacidade de suportar mais temperatura e mais pressão que o próprio etanol antes dele ter uma pré-ignição ali. Sabe o que isso significa? Não. Isso significa que ele consegue suportar taxas de... taxas não, né? Taxas de compressão ainda maiores que o etanol, que já é muito superior à gasolina. Falando de uma taxa de compressão com 100% de eficiência volumétrica, teórica e tudo mais, na gasolina, a taxa de compressão ideal fica entre 8,5 por 1 a 10,5 por 1. No etanol, é de 11 por 1 até 14 por 1. E no metanol, falando de uma taxa ideal para dar uma base para vocês, tudo isso vai variar de acordo com o projeto, fica entre 12 por 1 a 16 por 1. E eu não estou falando, mantendo em mente, que a taxa de compressão, ela não fica somente na fixa, né? A gente fala da dinâmica também. Então, quando eu estou falando da taxa de compressão, eu não estou falando direcionadamente para um carro aspirado. Se a gente pensar na taxa de compressão dinâmica, ou seja, o preenchimento dos cilindros, a gente também está falando de carros com motor turbo sobrealimentados, seja por supercharger ou por tubo compressor. Então, a gente está falando de um combustível que consegue lidar com altas pressões, altas temperaturas, altas taxas de compressão. Tudo isso significa que esse combustível pode ser utilizado em aplicações mais extremas, muito mais extremas que etanol e infinitamente mais extremas do que a própria gasolina, mesmo que uma gasolina de competição, tá? Outro fator interessante ali do metanol, pessoal, aqui normalmente quando a gente fala desses números aqui que eu trago para vocês, a gente fala da relação estequiométrica, de um para um, né? A gasolina, ela tem a sua melhor entrega de energia, digamos assim, por volta ali, tá? Da sua razão estequiométrica, ou seja, quando você queima todo o ar que entra dentro do cilindro. Para todos os combustíveis, se você colocar muito ar para o combustível, você vai perder potência. Para todos os combustíveis que eu conheço. Não conheço todos, eu estudo essa área, mas não conheço todos, tá? E para a gasolina, a partir do ponto que você começa a, que a gente chama de engordar a mistura, ou jogar excesso de combustível, a gasolina acaba perdendo o rendimento de um modo geral, né? No metanol, no metanol, você consegue trabalhar com a mistura um pouco mais rica, um pouco mais de excesso de combustível do que a gasolina antes do motor começar a perder rendimento. Ou seja, você consegue jogar ainda mais combustível e aproveitar essa energia por conta daquele oxigêniozinho que vai dentro ali da mistura do metanol, pessoal. Então, é basicamente por conta dessas funções. Ele aguenta uma taxa de compressão que seja fixa ou dinâmica superior, ele consegue suportar temperaturas e pressões superiores ao próprio etanol, ele retira mais temperatura do motor e como a razão estequiométrica do metanol ali vai de 6,4 por 1, a gente acaba injetando muito mais combustível para cada ciclo de funcionamento do motor, o que resulta em mais potência. Lembrando que fatores como taxa de compressão e o próprio ponto de ignição que precisam ser especificamente ajustados para esse motor, acaba aproveitando ainda mais a energia liberada pelo combustível. No caso da gasolina, por exemplo, se você tem uma taxa de compressão muito alta, você não pode abusar do ponto de ignição porque senão você começa a ter o problema da pré-ignição porque a gasolina não resiste tanto a pressões e temperaturas altíssimas. Então vai nesses pontos. Como o combustível tem uma resistência maior, uma pré-ignição, você pode abusar muito mais, o que significa que você pode extrair muito mais rendimento do motor com deslocamento igual, teoricamente ali. Então vai nessas linhas. Isso é o metanol. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha dado para agregar informações interessantes para vocês aí. A gente se encontra em uma próxima. tudo de bom abração e até já, galera!